O que vai chegar na grande final da Copa do Mundo FIFA? Hoje é semifinal, jogo tenso, pegado, nervoso. Daqui a pouquinho tudo isso pra você. A balada tá na tela da EA Sports. Futebol ao vivo no Guzai Misneiro, aqui no Catar. Vamos pro jogo. Eu sou o Gustavo Villani e contamos com os comentários do Caio Ribeiro. Imperdível é hoje. Vale vaga na final da Copa do Mundo FIFA. Argentina contra a Croácia. Esse jogo de semifinal vai ser pegado, cheio de emoção. Não dá pra errar, Villani. Vale uma vaga na final. Obrigado. 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 Está aí o eleito da Argentina pro jogo. No gol, Emiliano Martínez. Christian Romero tá pronto pra jogar, com Otamendi no miolo da zaga. Paredes vai ser titular, com Rodrigo Depol no meio campo. E Messi fecha a escalação, com Julian Alvarez em busca dos gols. Caiu, pra você, Messi e Dybala, podem jogar juntos na seleção da Argentina? Tranquilamente. Messi é craque, né? Um ET, joga onde ele quiser. Cabe ao Dybala se adaptar ao companheiro, jogar de acordo com as características dele. No detalhe, a escalação da Croácia. O goleirão é Livá Kovic. Modric começa com Brozovic pelo meio. E ainda tem Gramaric comandando o ataque. Bom, tá bom.